Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu respondo a seguinte pergunta. Quais são os fatores que afetam e determinam o nível do investimento estrangeiro direto? O famoso IED. Acompanhe com a gente. Hoje nós vamos bater um papo e conversar especificamente o seguinte. Por que alguns países conseguem atrair um volume muito mais significativo de investimento estrangeiro direto do que outros? Afinal, quais são os fatores que determinam o investimento estrangeiro direto? Hoje nós vamos comentar e vamos falar especificamente de nove fatores que são fundamentais para determinar o IED. Antes de começarmos a falar dos nossos nove fatores, se você não sabe ainda o que é IED, investimento estrangeiro direto, recomendo que assista o nosso outro vídeo, onde eu explico especificamente o que é investimento estrangeiro direto. Primeiro fator, nível de salário e encargo trabalhista. Um grande incentivo para uma empresa multinacional é terceirizar a sua produção, ou seja, instalar-se num local onde a mão de obra é relativamente barata, principalmente em processos que sejam intensivos em mão de obra. Só para você ter uma ideia, se nos Estados Unidos nós estamos falando de um salário ao redor de 7,25 dólares por hora, na Índia estamos falando de algo como 1 dólar por hora, ou seja, é muito melhor investir em empresas intensivas em mão de obra no país asiático. Isso justifica porque muitas empresas de roupas ocidentais se instalaram na Índia nos últimos anos. Pessoal, só um detalhe, não ache que são fatores isolados e que explicam por si só. O que eu estou querendo dizer? Imagine a África subsaariana com um dos menores custos da mão de obra do mundo. Isso não significa que uma empresa vai investir naquele país ou naquele local, simplesmente por este fator, afinal ela vai perder competitividade com logística e infraestrutura. Então é um conjunto de fatores que eu estou explorando com vocês. Segundo fator, habilidades e produtividade da mão de obra. Algumas indústrias exigem um nível de mão de obra extremamente qualificado, por exemplo, a indústria farmacêutica. Portanto, as empresas transnacionais procuram investir em países com custo da mão de obra relativamente baixo, mas ao mesmo tempo países que desfrutem de uma mão de obra qualificada. Lembre-se que no primeiro fator eu falei da Índia. Vou falar da Índia aqui novamente. Basta olhar o seguinte, a maior parte da população indiana fala inglês. Isso atraiu enormemente a indústria de call centers para a Índia. Afinal, tem mão de obra qualificada, fala inglês e ao mesmo tempo barata. Terceiro fator, carga tributária. Essa é uma característica extremamente interessante. As empresas transnacionais, multinacionais, vão procurar alocar os seus investimentos em países onde uma parcela menor do seu recurso vai ficar na mão do leão ou especificamente na mão do governo. Justamente por isso que algumas empresas, tais como Google, Microsoft, Apple, estão procurando locais onde, além da complexidade, a carga tributária também seja reduzida. Apenas exemplificando, a própria Irlanda acabou atraindo diversos investimentos, tais como do próprio Google e da Microsoft, uma vez que apresentava uma baixíssima carga tributária, incentivando e atraindo investimentos. Quarto fator, condições de transporte e infraestrutura. Um fator extremamente importante, para não dizer que é um fator chave para a atração de investimentos, diz respeito à competitividade e também a uma estrutura, a uma infraestrutura, dizendo assim melhor, para transporte e logística de produtos. Veja o caso da Bolívia, ela não tem acesso ao mar, ou seja, já cria um impedimento natural. Por outro lado, quanto mais acessível, mais disponibilidade de transportes e mecanismos, com certeza, acaba incentivando e atraindo recursos. Quinto fator, tamanho da economia e potencial de crescimento. Quando alguém ou uma empresa investe num determinado país, ela está pensando no próprio consumo dos bens e serviços que ocorrerão no país de destino, no país que está recebendo efetivamente este investimento. Oras, de onde provém esse consumo? Quanto maior a população, maior o consumo. Quanto maior o potencial de crescimento econômico, maior será esse consumo. Portanto, um dos atrativos para o investimento estrangeiro direto diz justamente a essa característica. Tamanho da população e potencial de consumo. Oras, qual é o país que já tem de cara essas duas características? Aliás, falando em China, esse país asiático foi o maior receptor de investimento estrangeiro direto em 2020. Basta imaginar o tamanho da população saindo da pobreza, atingindo classe média, aumentando o seu consumo e, consequentemente, catalisando todo este potencial de crescimento. Sexto fator, estabilidade política. O investimento estrangeiro direto tem, pelo próprio nome, diretamente associado um nível de risco. Portanto, uma das formas de atrair esse investimento é garantindo maior previsibilidade, principalmente do ponto de vista político e econômico. Desta forma, países com intensa instabilidade política e econômica acabam inibindo a atração de investimento estrangeiro direto. Aliás, essas duas características foram intensamente presentes no Brasil ao longo dos últimos anos. Então, isso explica uma parte da queda do recebimento de investimento estrangeiro direto. E não basta dizer apenas que nós precisamos ter estabilidade política e econômica, mas, principalmente, estabilidade institucional, em que pese até mesmo de questões jurídicas. Sétimo fator, commodities. Vamos olhar aqui o caso da China. O investimento estrangeiro direto chinês tem atuado fortemente, ou seja, investindo fortemente, na África. Mas por quê? Como forma de garantia de alimentos, de commodities. Nesta linha, um dos motivos do investimento estrangeiro direto também está ligado à origem do capital. Neste caso, citando o caso da China, estou me preocupando com segurança alimentar, realizando investimento estrangeiro direto na África. Portanto, commodities também são uma forma de atração de IED. Oitavo fator, taxa de câmbio. Uma taxa de câmbio relativamente fraca acaba estimulando o investimento estrangeiro direto. Afinal, o dólar, comparativamente a esta moeda relativamente fraca, acaba encontrando no país de origem uma pechincha. Por outro lado, a intensa volatilidade, instabilidade cambial, acaba desestimulando o investimento estrangeiro direto. Nono e último ponto, acesso a áreas de livre comércio. Haroldo, peraí, como assim acesso a áreas de livre comércio? Vamos imaginar o seguinte, imagine uma empresa que vai se instalar na Europa. A medida em que está instalada na Europa, ela pode se desfrutar justamente de todos os benefícios da União Europeia, podendo exportar e se beneficiar das condições deste bloco. Quer um exemplo? O Reino Unido provavelmente receberá menos investimento estrangeiro direto. Com o Brexit saindo da União Europeia, certamente ele terá uma redução do investimento estrangeiro direto, uma vez que não terá este benefício em função das barreiras e dos acordos comerciais. Pessoal, eu comentei com vocês nove fatores que determinam o investimento estrangeiro direto. É claro que estes são os principais, mas não os únicos e que não atuam de forma isolada. Só uma curiosidade, quero que você, depois de ter entendido estes fatores, olhe para o caso brasileiro. Será que nós temos essas nove características e essas nove características estão agindo a nosso favor? Fica aqui esse meu desafio para que possamos refletir e até mesmo pensar como atrair cada vez mais investimento estrangeiro direto. That's all folks, isso é tudo pessoal. Se você gostou, não se esqueça de nos curtir, ligar o sinal de alerta e principalmente nos acompanhar nas redes sociais. Valeu! Tchau! 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 Tchau!